O programa Saber Direito desta semana é com o professor Walter Capanema. O curso é sobre Direito Eletrônico. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito.stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet. É só acessar o site www.tvjustiça.jus.br. Olá, pessoal. Tudo bem? Eu sou Walter Capanema, sou professor de Direito Eletrônico. Estamos aqui em mais um Saber Direito pela TV Justiça. O tema do nosso curso será o marco civil da internet. Teremos cinco aulas sobre esse assunto. No primeiro tema, nós iremos falar sobre a introdução, princípios, vamos fazer uma apresentação sobre o marco civil. Na segunda aula, vamos falar sobre os direitos e garantias que essa lei traz para a nossa vida. Na terceira aula, vamos falar sobre a neutralidade e a privacidade no ambiente digital. Na quarta aula, falaremos sobre a guarda de registro. E na última e derradeira, falaremos sobre a responsabilidade civil na internet e a requisição de registros. Dito isso, vamos começar falando sobre o marco civil, essa chamada constituição na internet, essa lei tão importante para a nossa vida jurídica, porque tem a ver com a nossa vida digital. O marco civil surgiu de um projeto de lei que foi debatido amplamente no meio digital. Ele já nasceu digital num site colaborativo que permitia as pessoas trazerem suas ideias, suas proposições. As melhores foram reduzidas a termos e apresentadas à Câmara dos Deputados, onde recebeu o número 2126 de 2011. Então, o marco civil, até como a sua própria emenda diz, ele estabelece, é uma lei que estabelece princípios, garantias e direitos para os usuários da internet no Brasil. E quando a lei surgiu no nosso país, quando surgiu esse debate sobre o marco civil no nosso país, a ideia era tratar tão somente desse assunto. Mas o que aconteceu é que, durante o trâmite do projeto de lei, diversos assuntos surgiram no mundo de muita relevância e que acabaram trazendo a influência para o marco civil. O primeiro deles é o famoso caso do Edward Snowden. Então, aquele famoso ex-funcionário da NSA, da agência americana, revelou ao mundo um esquema de espionagem gigantesco e fantasmagórico. O que aconteceu? O marco civil teve que se adequar a questões de privacidade, que originalmente não estavam previstas, que seriam tratadas em um outro projeto de lei de dados pessoais. Mais adiante, surgiu uma outra necessidade. Redes de troca de mensagens, de troca de fotos, começaram a divulgar fotos e vídeos de moças e casais em relações íntimas, em muitos casos com resultados dramáticos, com mortes, suicídios. E o marco civil passou a se adequar a uma situação chamada vingança pornô. Então, o marco civil, hoje em dia, trata de várias questões que refletem não só a vida do ponto de vista da internet, mas também do direito do consumidor, do direito civil e do processo civil. O marco civil foi publicado no dia 24 do 4 de 2014 e passou pelo Nova Cássio Lés de 60 dias. Ele entrou em vigor no dia 23 do 6 de 2014 e essa lei é dividida em cinco capítulos. O primeiro capítulo trata das disposições preliminares. O segundo capítulo trata dos direitos e garantias dos usuários. O terceiro capítulo trata das regras sobre ofertas de conexão e de aplicações de internet. O quarto sobre regras de atuação do poder público. E o último fala sobre disposições finais. Dito isso, é importante passarmos a analisar o marco civil artigo por artigo. E o grande desafio para um professor falar sobre esse tema é que ele exige, além de alguns conhecimentos sobre tecnologia, que nós vamos conversar ao decorrer do curso, como por parte do professor, até uma tarefa exploratória de criar uma doutrina. Porque é uma lei realmente muito recente e eu até, humildemente e modestamente, trago aqui algumas proposições e sugestões de interpretação dos seus artigos. Portanto, vamos então começar a analisar a lei a partir do seu artigo segundo. O artigo segundo do marco civil, ele trata dos seus fundamentos. E é importante a gente analisar os fundamentos de uma lei pelo seguinte aspecto. O fundamento de uma lei vai servir como um vetor de interpretação. Quando surgir algum problema, se eu aplico no marco civil, se esse artigo é não aplicável, eu vou sempre utilizar como um dos fatores de interpretação os seus fundamentos, os objetivos. Então, muitas vezes, essa parte que às vezes parece puramente declaratória, ou às vezes parece que é uma, para enrolar, não. É uma parte fundamental para a análise da lei. Então, o que acontece? O artigo segundo do marco civil, que trata do fundamento, ele diz que o marco civil busca principalmente respeitar a liberdade de expressão. Por que a liberdade de expressão? Porque se nós estamos utilizando a internet diariamente para conversar, para mandar mensagem, nós estamos exercendo essa nossa liberdade de expressão, muitas vezes sem pensar, muitas vezes sem raciocinar. E até certa forma, a gente enfrenta esse problema, porque cada vez mais os dispositivos são fáceis de utilizar. Para você mandar um e-mail hoje em dia a partir de um celular, basta dois ou três cliques. E às vezes você faz esses dois ou três cliques, mexe com o seu dedo no celular e não pensa na mensagem que você mandou. Mas voltando aqui ao artigo segundo, o fundamento do marco civil, eu quero analisar o inciso 1 do artigo segundo. Que fala sobre o reconhecimento da escala mundial da internet. O marco civil entende que a internet é uma rede mundial. Muito embora tenha servidores, computadores no Brasil, computadores espalhados pelo país, é uma rede mundial. A internet não é brasileira, a internet não possui fronteiras físicas. E até eu digo que um dos grandes objetivos da lei é aplicar o marco civil em situações como, por exemplo, em que você é um usuário brasileiro de um serviço de e-mail americano. Mas esse serviço de e-mail americano, ele hospeda os arquivos na Finlândia. Como é que você vai aplicar a lei aqui? Então, essas questões nós vamos discutir durante o curso. Então, a internet é mundial. A internet não tem fronteiras. A internet é praticamente ilimitada. O inciso segundo do artigo segundo diz, como outro fundamento, os direitos humanos. Se a internet, ela é mundial, se a internet reúne pessoas e computadores, ela deve respeitar os direitos humanos. Deve respeitar a personalidade do ser humano. Deve, inclusive, proteger esse direito na grande rede. Porque quanto mais você divulga informações na internet, mais você expõe a sua vida na grande rede. E é importante também levar em consideração, ainda sobre o inciso dois, que a internet é um grande meio de exercício da cidadania no meio digital. Há um pouco tempo atrás, diversas revoltas ocorreram nos países árabes, na famosa Primavera Árabe, de pessoas que se manifestavam através de redes sociais, através de e-mail. Então, a internet é uma ferramenta importante para o exercício da cidadania. E eu peço, inclusive, para que você faça uma remissão, na sua lei, no seu estudo, para a lei de acesso à informação. A lei de acesso à informação é a lei 12.527 de 2011. Então, é uma lei que, por exemplo, diz que os órgãos públicos devem divulgar, inclusive nos seus sítios, nos seus sites, informações relevantes, informações que permitam o cidadão fiscalizar e analisar a transparência dos sites e dos serviços públicos como um todo. O inciso terceiro do marco civil, do artigo 2º, ele fala da pluralidade e a diversidade da internet. A internet mundial, então, ela é plúrima. Plúrima de cultura, de vários países, de vários grupos, de várias línguas. Plúrima, inclusive, de tecnologia. Eu tenho computadores da empresa X, Y, Z. Eu posso acessar, além do computador do tablet, eu posso acessar pela geladeira, que hoje em dia existe até geladeira com acesso à internet. Eu posso acessar do videogame. Então, a internet, ela é plúrima, tanto do ponto de vista de pessoas, quanto de tecnologia. E o marco civil deve proteger essa pluralidade. Porque a democracia, como um todo, ela procura sempre preservar a pluralidade, não só a vontade da maioria. O inciso 4 do artigo 2º, ele trata sobre a abertura e a colaboração. A internet, ela é livre. A internet, ela pode ser acessada por todos, que tem um computador antigo, que tem um computador novo, que tem um videogame. Então, ela tem que ser aberta para todos. E o mais importante aqui nesse inciso, que eu chamo a atenção dos senhores, é que a internet, ela é um meio colaborativo. Ou seja, a internet, ela permite a criação por várias pessoas. Um exemplo clássico é aquela enciclopédia online famosa, que permite a criação de verbetes por pessoas do mundo inteiro. Inclusive, essas pessoas que criam essa enciclopédia não se conhecem, não sabem nem quem são. E existe, inclusive, a colaboração no mundo digital, no mundo econômico. E qual seria outro exemplo? Existe, hoje em dia, modalidade de negócio que se baseia no investimento coletivo. Qual seria o exemplo? Pense, por exemplo, num show. Eu quero trazer para o Brasil um cantor estrangeiro, que, de repente, não era de muito interesse por todo mundo, pela maioria das pessoas. Eu tenho um grupo. Então, o que acontece? Os próprios fãs, não produtores, não empresas, os próprios fãs, eles reúnem o dinheiro, fazem um investimento coletivo e trazem esse cantor, esse artista. É um fenômeno que está crescendo muito aqui no Brasil e começou a ter repercussão, inclusive, lá fora, nos Estados Unidos. Já existe investimento coletivo de produtos. A pessoa coloca um site que ela quer criar um produto X e ela busca tantos mil dólares para a criação desse produto, repartindo lucro com as pessoas. Então, a natureza colaborativa da internet é importante, não só do ponto de vista cultural, como também do ponto de criação de negócios. Chama atenção também do inciso 5. Outro fundamento importante, o inciso 5, trata da livre iniciativa, livre concorrência e defesa do consumidor. A internet é o meio em que as pessoas conversam, é o meio em que as pessoas se relacionam e, principalmente, elas buscam comprar produtos e serviços. Interessante verificar que a internet passou por uma fase histórica por três momentos muito diferentes. A internet surgiu como um experimento militar, passou a ser utilizada do ponto de vista acadêmico, para pesquisas, estudos e troca de informações. E um terceiro momento, que começou a partir dos anos 90, que privilegiou o comércio. Então, surgiram grandes sites de livros, grandes sites de vendas de CDs. E a internet, portanto, ela privilegia, ela permite a criação de serviços. E, hoje em dia, por causa disso, existe serviço de tudo. Você contrata pet shop pelo celular, você chama um carro pelo aplicativo de celular, um táxi. Então, as possibilidades são infinitas. Existe clube de compra de cerveja, que você assina e recebe três cervejas por mês. Então, as possibilidades são infinitas. Mas, se o Marco Civil fala da livre iniciativa e da livre concorrência, a gente acaba remetendo ao artigo 170 caput da Constituição, que trata justamente da livre iniciativa, de permitir ao particular, por si só, sem a ajuda de ninguém, criar aí seus serviços, suas ideias, seus objetivos pela internet. O último inciso do artigo 2º é o inciso 6, que fala da finalidade social da rede. Então, a gente tem que pensar o seguinte, que a internet, apesar de ser mundial, apesar de privilegiar e respeitar a livre iniciativa, a livre concorrência, ela tem uma finalidade social, em que as pessoas buscam a internet não só para bater papo, mas para procurar emprego, para se inscrever em concurso, para estudar, para ter conhecimento e buscar aí um objetivo na vida. Então, a finalidade social vai sempre estar presente em todos os artigos do Marco Civil que nós analisamos. Dito isso, vamos então analisar uma pergunta trazida pelo público. O que é Marco Civil? Bem, o Marco Civil, ele é chamado de a Constituição na internet. É como se fosse, digamos assim, uma Constituição que regulamentaria tudo o que acontece na internet. Eu, particularmente, acho o nome muito pomposo, porque ele é uma lei ordinária, a Lei 12.965, de 2014, que busca aí regulamentar questões específicas sobre os direitos e deveres dos usuários, dos servidores, das empresas, dos computadores, na internet. E ele trata de questões relacionadas ao direito civil, ao direito consumirista e até mesmo ao processo civil. Dito isso, vamos analisar agora o artigo terceiro do Marco Civil. É um dos artigos mais importantes, ao meu ver, porque ele trata dos princípios. Dos princípios que o Marco Civil tem como baliza, tem como fundamento, tem como norma garante e que fundamenta a sua interpretação. E o primeiro princípio que a gente tem que chamar a atenção está no inciso 1, que fala justamente sobre a liberdade de expressão. Na realidade, ele está repetindo o que está previsto no artigo 5º, inciso 4, da Constituição Federal. O que diz lá? A Constituição, ela garante a liberdade de expressão, mas veda o anonimato. Simples. Mas a gente pensa o seguinte, será que o único limite da liberdade de expressão seria a vedação de anonimato? Ou seja, o cidadão, quando quer se manifestar, seja no mundo físico, seja pela internet, ele não pode se valer do anonimato? O que acontece é que a doutrina, a jurisprudência e a própria legislação começou a pontuar limites à liberdade de expressão. Portanto, a liberdade de expressão não é algo ilimitado, algo que pode ser exercido, inclusive ofendendo pessoas. A jurisprudência, por exemplo, o Supremo Tribunal Federal, ela nega que esteja inserido na liberdade de expressão um discurso de ódio. Então, infelizmente, é muito comum aqueles sites, eu odeio negros, eu odeio isso, eu odeio aquilo, morte aos judeus. O STF, inclusive, ele entende que não faz parte da liberdade de expressão as manifestações de antissemitismo. Inclusive, nós temos uma lei sobre esse tema, que é a Lei 771689, que lá define os crimes resultantes de preconceito de raça e de cor. Então, o que acontece? É preciso que o cidadão tenha muito cuidado como e quando ele vai exercer esse seu poder, a sua garantia de expressão na internet. Porque ele pode cometer um crime, ele pode cometer um ato que seja passível de uma responsabilidade civil, pode até perder o emprego. Já tivemos casos no Brasil de que uma pessoa, utilizando um perfil de uma rede social relativo à profissão, ela trouxe uma ofensa e, com isso, ele foi demitido com justa causa. Um servidor público pode sofrer um processo administrativo disciplinar e até sofrer sanção em casos semelhantes. Mas, ainda sobre a liberdade de expressão, ainda analisando esse inciso 1 do artigo 3º, é importante a gente também levar em consideração o que o professor Jorge Miranda enfrenta sobre a liberdade de expressão. Ele enfrenta duas dimensões da liberdade de expressão. Uma primeira dimensão positiva, que essa dimensão positiva tem a ver com o poder, com o direito que o cidadão tem de se exprimir. Inclusive, haveria o direito de ficar calado. A liberdade de expressão não é só falar, mas de ficar calado também. De não querer manifestar a sua ideia, o seu pensamento. Também está inserido. E eu tenho também um aspecto negativo da liberdade de expressão, que é o direito, por parte do cidadão, de não ser tolido, na sua liberdade de expressão, por interferência do Estado. E existe uma previsão constitucional específica sobre isso? Existe. A nossa Constituição, por exemplo, veda a censura. A legislação eleitoral veda a censura. E o que seria a censura? A censura é condicionar a liberdade de expressão a uma prévia análise estatal de um órgão público, do poder judiciário que seja. Então, o poder público, os órgãos governamentais não podem analisar a nossa liberdade de expressão. Isso, inclusive, ficaria impossível no nosso mundo da internet, em que escrevemos milhares, milhões de textos, arquivos, e-mails, SMS por segundo. Não tem como o governo controlar. Infelizmente, em alguns países, a China, por exemplo, procura controlar e até mesmo limitar a liberdade de expressão. Na China, por exemplo, já tem alguns países islâmicos mais rigorosos. Eles instalam nos computadores, eles instalam nas redes filtros. Com isso, se o usuário quer consultar um assunto que seja pecaminoso, pornografia, ele não vai poder. Aparece uma imagem dizendo, olha, esse assunto é proibido pelas leis islâmicas do nosso país tal. Então, não deixa de ser uma censura, mas é uma censura realizada de forma digital. E o que é curioso, esse sensor não é uma pessoa. O sensor é um computador. É um programa de computador que vai estar censurando esse usuário nesses países. O inciso 2 traz um outro princípio que é muito importante. A proteção da privacidade. A privacidade, nesses tempos de internet, infelizmente, tem sido muito violada. Por quê? Porque nós nos acostumamos a compartilhar nossa vida abertamente pela grande rede. São fotos, a gente faz um check-in dizendo, olha, estou aqui no lugar tal, estou aqui no saber direito. Nós temos o prazer de compartilhar nossa vida. E até mesmo detalhes da nossa privacidade. Mas quando o Marco Civil fala da proteção da privacidade, nós precisamos nos remeter ao artigo 5º, inciso 10 da Constituição. Até a gente faz uma remissão. Que é uma das normas constitucionais, talvez a principal, que trata da privacidade. Só que lá no artigo 5º, inciso 10, chama atenção, ele fala da vida privada e da intimidade. Mas haveria diferente em vida privada, privacidade e intimidade? Ou seria a mesma coisa? Existem várias teses, mas uma tese que eu acho mais interessante é que a privacidade é mais ampla. A privacidade trata do nosso relacionamento pessoal em geral, da nossa vida profissional, da nossa vida comercial. Essas amizades que não são muito profundas. Enquanto que a intimidade seria o aspecto mais profundo do nosso ser. Nossas relações íntimas, familiares, sexuais, e até pegando um gancho com a doutrina alemã, o que se passa na nossa cabeça. Nós temos o direito de não compartilhar o que se passa na nossa cabeça. Mas o Marco Civil fala tão somente de privacidade, ele não fala de intimidade. Nós poderíamos incluir aí a intimidade também como um princípio do Marco Civil? Eu entendo que sim, não teria nenhum problema. Em primeiro lugar, que é um princípio condicional. Em segundo lugar, é importante a gente fazer essa interpretação extensiva, porque, veja bem, um dos fundamentos do Marco Civil, que nós analisamos lá no artigo 2º, tem a ver com os direitos humanos. Então, para respeitar os direitos humanos, o artigo 2º, o artigo 3º, inciso 2, teria como princípio a privacidade e a intimidade. E também é importante a gente fazer uma remissão, ainda sobre esse tema, e para a gente terminar esse inciso, o artigo 21 do Código Civil, que diz que a vida privada da pessoa natural é inviolável. Então, nós temos aí previsão no Marco Civil, no Código Civil e na Constituição sobre esse tema. O inciso 3º, ele traz um outro princípio muito importante, o princípio da proteção de dados pessoais na forma da lei. Se nós estamos protegendo os indivíduos, o inciso 2 diz a proteção da privacidade, o inciso 3 trata dos nossos dados. Porque, veja bem, quando você posta uma foto em uma rede social, quando você manda um e-mail, quando você coloca um vídeo em um desses sites de vídeo, por incrível que pareça, o vídeo é seu, não é do site. Porque tem a ver com a sua vida. Inclusive, os sites dizem o seguinte, até normas contratuais, que eu entendo até abusivas, que o vídeo passa a ser deles. Não, o vídeo é seu. Você postou uma informação na rede social, uma foto, ou conversou com uma pessoa, o conteúdo da conversa é seu. A foto é sua. Mas a gente não tem aqui no Marco Civil um conceito de que seria dado pessoal. Dado pessoal, na realidade, eu gostaria de fazer uma analogia com a própria lei de acesso à informação. Eu faria a analogia, portanto, com o artigo 4º, inciso 4, da lei 12.527, de 2001, que diz que informações pessoais são aquelas relacionadas à pessoa natural identificada ou identificável. Portanto, dado pessoal, resumindo, seria toda aquela informação que tem a ver, que permite identificar o indivíduo. A gente poderia pegar, assim, por exemplo, o seu nome, seu endereço, seu telefone, onde você trabalha, onde você mora, o seu e-mail, os seus contatos em redes sociais. Mas há uma questão muito interessante, que é a doutrina espanhola atrás. Uma questão que tem a ver também com a privacidade, que é chamada a teoria do mosaico. A teoria do mosaico diz o seguinte. Assim como o mosaico é uma figura criada a partir de pequenos pontos, Muitas vezes, na internet, pequenas informações sobre sua vida que são aparentemente irrelevantes, o nome do seu cachorro, um colégio que você estudou, um remédio que você tomou, essas informações se reunidas em conjunto, essas informações individualmente irrelevantes, se unidas, permitiriam formar um mosaico da sua personalidade. Permitiriam, portanto, aí chegar e descobrir quem você é. Então, o que acontece é que a gente também, na internet, compartilha e divide informações que são aparentemente irrelevantes e que, muitas vezes, comprometem a nossa segurança. Até fazendo aqui um gancho com a questão da segurança da informação. Muitas vezes você coloca uma senha no site, esquece. E o site, ele criou um sistema para você lembrar da senha. Ele coloca aí uma palavra, uma frase secreta que só você vai saber, uma pergunta secreta. Por exemplo, qual é o nome do seu cachorro? Qual é o colégio que você estudou na infância? E, aparentemente, essas informações só você podia saber. Mas o que acontece? Eu vou na sua rede social e vejo que você faz parte da página do colégio tal. Você tem uma foto com o seu cachorro. Então, eu mesmo, eu posso ter acesso a essas informações que são aparentemente irrelevantes, mas que permitiram aí causar um estrago na sua vida. Portanto, os dados pessoais, mesmo aqueles que não digam respeito à identidade propriamente da pessoa, mas que são irrelevantes, também são, eu entendo que são pessoais, e também mereceriam uma proteção pelo marco civil. O inciso 4 traz outro princípio que é quase como um sagrado. O princípio da neutralidade. A neutralidade, inclusive, vai ser o tema da nossa terceira aula. Mas já para a gente fazer aqui uma prévia, a neutralidade seria a aplicação do princípio da igualdade, da isonomia no mundo digital. Se na Constituição nós temos o princípio da isonomia, da igualdade, que garante a proteção, o tratamento equânime das pessoas, havendo aí, obviamente, as exceções condicionais, a neutralidade é o tratamento isonômico das informações pela internet. Obviamente, também o marco civil traz exceções à neutralidade, que nós vamos analisar na terceira aula e que dizem respeito ao artigo 9º da lei. O inciso 5 traz um outro fundamento importantíssimo. Ele traz aqui para a gente um princípio da preservação da estabilidade, segurança e funcionalidade da rede. Se a internet é uma rede que nós exercemos a nossa cidadania, se é uma rede que tem finalidade social, ela deve ser estável, ela deve ser segura, ela não pode ficar caindo toda hora, porque, infelizmente, a nossa realidade brasileira ainda não é totalmente maravilhosa em relação à internet. E, obviamente, é preciso que se adote, para manter essa estabilidade, medidas técnicas, medidas que são compatíveis com padrões internacionais. Porque existem padrões tecnológicos internacionais de garantia da estabilidade, de garantia de segurança, e deveria ser respeitado no Brasil. Mas tem uma pergunta. Se o marco civil estabelece como um princípio essa garantia de estabilidade, e que o Brasil, melhor dizendo, que os servidores e os sistemas devem se adequar a essas medidas técnicas, quem é que vai fiscalizar adoçando essas medidas? A lei aqui é excelente. Seria o Ministério da Justiça, seria o Ministério da Justiça, o ANATEL? Eu entendo que seria a ANATEL, porque a ANATEL é uma agência reguladora que cuida das telecomunicações, e eu incluiria aí a internet. Dito isso, vamos passar, então, à segunda pergunta do nosso público. O que é a liberdade de expressão e quais são seus limites? A liberdade de expressão, ela está prevista constitucionalmente no seu artigo 5º, inciso 4. Ou seja, é a liberdade que o indivíduo tem de falar, de se expressar, sem ser perturbado pelo Estado ou por algum órgão público, e sem sofrer censura prévia de órgãos públicos. E essa censura não pode ser nem física nem digital. Quais seriam os limites da liberdade de expressão? O artigo 5º, inciso 4, ele traz aí para a gente o anonimato. Eu não posso me manifestar anonimamente. Toda manifestação tem que identificar o usuário. Mas vamos pensar na internet. Você vai se identificar pela internet para ter validade essa manifestação e para não ser anônima pelo seu nome ou pelo seu nickname? Porque muitas vezes você tem um apelido, você está numa rede social, você está num chat, e lá você não é o Jorge, lá você é o guerreiro 25 do Brasil. Se você se manifestou como guerreiro 25 do Brasil, estaria violando a liberdade de expressão porque é uma manifestação anônima? Eu entendo que não. Porque aqui, embora você não esteja com o seu nome próprio, você está exercendo a sua liberdade de expressão de uma maneira identificável. E ainda sob os limites da liberdade de expressão, eu chamaria a atenção aí, além do anonimato, que é vedado pela Constituição expressamente, a manifestação de conteúdo antissemita, conteúdo de ódio, incentivo a homicídio, incentivo a prática de crime, apologia a crime, são comportamentos que são vedados pela Constituição e pelas leis ordinárias. Ainda voltando sobre os princípios, é interessante a gente analisar um outro princípio que trata da responsabilidade dos agentes de acordo com as suas atividades no termo da lei. Ou seja, quem cometer uma infração, seja administrativa, seja uma infração civil, ou até mesmo penal, ele vai sofrer uma devida penalização. Agora, vai uma questão interessante. O marco civil não trata de questões penais, tudo bem. Mas poderia uma empresa praticar um crime eletrônico? Poderia uma empresa, um provedor, um agente de internet praticar um crime? Eu entendo que não. Porque os crimes praticados pelas pessoas jurídicas, é preciso que se analise com muito cuidado, porque a pessoa jurídica é uma ficção, e ficção, em regra geral, não comete crime. Mas, quando uma lei expressamente prevê esse crime, a ideia desse crime, tipifica esse crime, aí sim nós teríamos um crime. Qual seria o caso clássico? Os crimes ambientais. Os crimes ambientais, a legislação ambiental, prevê que a pessoa jurídica pode praticar esses crimes, inclusive tem sanções específicas para as pessoas jurídicas. Em relação aos crimes eletrônicos, nós não temos uma penalização. Mas a pessoa jurídica pode, sim, ser penalizada, inclusive o marco civil trata isso no seu artigo 12, das sanções administrativas, como multa, suspensão, nós vamos analisá-las numa aula mais adiante. Ainda, sob o princípio, é importante a gente analisar o princípio do inciso 7, que trata da preservação da natureza participativa da rede. A internet tem uma finalidade social, a internet é aberta, a internet é multicultural, e, portanto, ela deve permitir aos cidadãos terem espaços para se manifestar. Inclusive, os próprios órgãos públicos, a própria administração pública federal, tem redes sociais próprias, tem canais para comunicação, para que possa ter uma manifestação pública eletrônica. O inciso 8 é muito interessante porque ele tem a ver com a livre concorrência. O inciso 8 diz que um dos princípios do marco civil é a liberdade de modelos de negócio na internet. Liberdade de modelos de negócio, desde que não entre em conflito com as outras leis. Então, o que acontece? A internet é um mundo gigantesco, um mundo aberto, e, nesse mundo gigantesco muito aberto, permite aí a criação de negócios dos mais variados, dos mais absurdos, e a internet deve respeitar isso, e, principalmente, a legislação deve impor o mínimo possível de formalidade. Em relação à formalidade, eu chamaria a atenção, fazendo aqui uma ponte, um link, uma remissão, ao decreto federal 7962 de 2013. Decreto federal 7962 de 2013. É um decreto do ano passado que trata sobre regras próprias para o comércio eletrônico e para as compras coletivas. Então, o que acontece? Embora a internet garanta aí várias liberdades, esse decreto, por exemplo, diz que sites de comércio eletrônico, sites de compras coletivas devem indicar, nas suas páginas, um endereço físico de contato. Por que isso? Porque, muitas vezes, o site não tem uma loja física onde você vai fazer a compra. E, se não tem uma loja física, o que acontece quando o produto não chega? A quem você vai acionar? A quem você vai colocar o endereço na sua petição inicial de uma ação de responsabilidade civil? Então, por essa forma, esse decreto estabelece uma série de formalidades para o mundo eletrônico, para os sites de comércio eletrônico e para os sites de compra coletiva. Então, o que acontece? Embora o marco civil respeite a liberdade de modelo de negócio, muitos negócios, obviamente, quando são imorais, quando são ilícitos, quando são abusivos, não podem ter proteção nas leis. Qual é um caso clássico? Existe aí na internet, inclusive, numa parte da internet chamada Internet Profunda, ou Deep Web, existe aí site de venda de droga. Então, é uma coisa tão organizada que chega até a assustar. Então, a pessoa tem assim, olha, esse aqui é um fórum que só vende maconha, esse aqui é um fórum que só vende cocaína, as pessoas colocam a foto e o preço. Então, o que acontece? Obviamente, o marco civil não vai proteger um tipo de produto que, além de ser imoral, é ilegal. E, obviamente, não praticando o crime, o crime de tráfico de entorpecentes. O parágrafo único do marco civil, do artigo 3º, ele diz o seguinte, que esses princípios expressos no artigo, ele não excluem outros previstos no ordenamento jurídico, em tratados internacionais. Isso dá a entender o seguinte, que essa norma, essa lista de princípios, esse rol de princípios, é meramente exemplificativo. Nada impede de aplicar outros princípios constitucionais que, de repente, não estão no marco civil. Eu poderia, de repente, aplicar o princípio da eficiência, lá no artigo 37, para um tipo de site governamental. Então, para que eu faça, de repente, um cadastro em um site governamental, o site existe muita formalidade. O que acontece aí? Pelo princípio da eficiência, esse site deveria ter menos formalidade possível, ser um site mais adequado às pessoas que acessam a internet. Passamos aí, portanto, a analisar o artigo 4º do marco civil, que trata do objetivo. A disciplina do uso da internet no Brasil tem por objetivo a promoção. Então, esses são os objetivos. É uma outra norma importantíssima. Por quê? Porque é um parâmetro de interpretação. Aí vem aquela questão, inciso 1, do artigo 4º. Direito de acesso à internet a todos. Vem a pergunta, a internet, então, passaria a ser um direito essencial? A internet, então, por ser um direito de acesso a todos, ela poderia ser oponível contra o Estado? Então, uma pessoa carente, ela diz o seguinte, olha, eu até tenho um computador, consegui comprar em 200 prestações, mas o custo da internet é cara. Ela poderia promover uma ação contra um ente federativo, contra o município, o Estado, o que seja, requerendo que o Estado forneça internet gratuita, com base nesse artigo? É uma questão polêmica. Num primeiro momento, eu entendo que não. Por que não? Porque, veja bem, embora seja um direito de acesso a todos, ele não está aí direcionado ao Estado. Repare que a Constituição Federal, quando ela trata do direito à saúde, do direito à educação, por exemplo, ela diz quem são seus destinatários, diz que os entes federativos são responsáveis pela educação, pela saúde, e, portanto, o judiciário, a jurisprudência do STJ, informativo do STJ, do STF, tem entendido que a pessoa pode, o poder judiciário, requerer aí a entrega desse serviço, desse serviço público, da saúde, da educação, porque há uma previsão constitucional para tanto. Aqui no artigo 4º, inciso 1, não. Não está direcionado ao Estado. Embora seja um direito a todos, é uma norma interpretativa que diz o seguinte, o marco civil não pode, o marco civil, as leis ordinárias, os contratos de internet, não podem excluir as pessoas. A internet, portanto, deve ser a mais aberta possível. Eu faria também aqui uma remissão ao artigo 27, inciso 1, do marco civil. Por quê? Porque ele estabelece que, como uma situação de fomento à cultura digital, a inclusão digital. A inclusão digital, ao meu sentir, seria a educação de conceitos de tecnologia, de segurança, de uso seguro da internet e do computador pelas pessoas no nosso país. O inciso 2, do artigo 4º, ele trata aí de um outro objetivo, que é promover o acesso à informação, ao conhecimento e à participação na vida cultural e na condução de assuntos públicos. Isso quer dizer o seguinte, que a internet não é apenas brincadeira, a internet não é apenas festa. A internet, por ter uma finalidade social, como nós vimos anteriormente, ela deve atender à cultura, ela deve atender à educação. Inclusive, o próprio Estado, a administração pública federal, por exemplo, tem vários estados, tem vários sites que fornecem conteúdo de livros que já caíram em domínio público, aulas, cursos. Então, a internet deve ter esse caráter. Além do mais, a internet deve ser, como nós falamos também, deve conceder a população, um espaço para manifestação pública. O curioso é que o próprio marco civil surgiu, como nós falamos, de uma manifestação pública. Um site determinado colocou regras principais, as pessoas participavam da vida social. O Senado, por exemplo, tem um canal fantástico, o Senado Federal, um canal fantástico que permite a participação do público em perguntas, com perguntas, em audiências públicas. ou seja, a gente, aos poucos, já está, antes do marco civil, já estava se adequando a essa ideia de participação coletiva. O inciso terceiro, ele trata aí de um outro objetivo, de que a internet, o marco civil deve buscar trazer ao público, trazer ao mundo, ao nosso país, a inovação, novas tecnologias, novos modelos de acesso, porque, na realidade, é o seguinte, a tecnologia é algo dinâmico, o que era moda dois anos atrás já não vale, o computador, que era a última tecnologia há dois anos já é atrasado. Então, a cada mês tem uma novidade. Um exemplo clássico é do nosso computador, que se você deixar o computador desligado uma semana e você liga, tem que atualizar um monte de coisa, um monte de programa ficou desatualizado. Então, a internet, ela precisa desse mundo de inovação, porque são milhares, milhões de pessoas criando programas, milhares de empresas competindo entre si. Então, há essa efervescência que precisa ser respeitada e garantida e protegida. O inciso 4, ele trata de um outro objetivo importante, que é adesão a padrões tecnológicos abertos. O que seria isso? veja que adesão a padrões tecnológicos abertos não é algo assim que a gente possa encontrar em livro de direito, que a gente estuda. Isso, na realidade, é um conceito tecnológico. Isso quer dizer o seguinte, que muitas vezes nós lidamos com programas de computador, que são programas que a gente chama de proprietários, são programas fechados, são programas que são criados por uma empresa e, obviamente, você só pode rodar determinado arquivo se tiver aquele programa. Então, eu criei um documento de texto e enviei para uma pessoa. Se a pessoa não tiver aquele mesmo documento de texto daquela mesma empresa que cobra, às vezes, uma fortuna pelo programa, ela não vai conseguir abrir. O padrão aberto seria justamente o contrário. O padrão aberto seria uma democracia no mundo digital. O padrão aberto é um padrão que permite ser, além de ser utilizado por vários outros programas de computador, o principal, esse padrão, ele pode ser manipulado por várias empresas. Veja que, quando você tem um programa proprietário de uma empresa comercial, eu não posso alterar aquele programa. Até muitas vezes poderia ser até um crime na legislação de software, além de ser de respeito a uma norma contratual. Então, o que acontece? Do ponto de vista desse artigo, o que a gente tem levado a considerar é o seguinte, o padrão aberto é aquele padrão que pode ser manipulado. Então, eu recebo um arquivo de um padrão aberto, um programa de padrão aberto e tenho conhecimento técnico suficiente, o que acontece? Eu olhei o conteúdo, o código, a fonte, ou seja, a receita do bolo, do programa, e pensei o seguinte, olha, esse programa não está bom aqui, eu vou modificar. Quando eu modifico, eu estou aí, de certa forma, até garantindo para a internet um caráter inovador, melhorando esses programas e até, normalmente, os programas abertos, os padrões tecnológicos abertos são gratuitos e, portanto, acessíveis a todos. Dito isso, vamos, então, passar a nossa terceira pergunta. qual a importância do número IP para o direito? Essa é uma pergunta muito boa, porque, para a gente entender o que é IP, a gente precisa entender como é que funciona a internet. A gente liga a internet, a gente lê o computador, ou a gente acessa o celular e está na internet. Não tem mais nada. na realidade, há um verdadeiro milagre invisível por trás de tudo isso. É milagre mesmo, porque são inovações aí que já foram pensadas desde os anos 50, dos anos 60, quando se pensava em uma rede galáctica. Então, o que acontece? Quando você se conecta à internet por meio do seu provedor, o que acontece? esse provedor vai lhe dar o chamado número IP. Esse número IP é como se fosse o seu endereço telefônico. Quando você se conecta à internet número IP, você é localizado pelos sites através do número IP. É como se você tivesse um carro e fosse a placa do carro. É o que identifica o computador, não identifica o usuário, identifica o computador. Então, o que acontece? quando você visita um determinado site, quando você posta uma mensagem, esse site, ele olha o seu número IP e anota. Então, eu vou dar um exemplo. Você foi numa rede social e criou um perfil falso, ofendendo uma pessoa. Quando você fez isso, você acabou deixando no seu site o seu número IP. Com isso, o que acontece? Obetendo uma ordem judicial, eu posso descobrir o número IP e rastrear até você. Por que eu posso rastrear o número IP? Porque o número IP, na realidade, quando você se conecta na internet, o seu provedor, ele tem um documento chamado registro de conexão. Esse documento, ele analisa, portanto, ele, digamos assim, arquiva que você teve esse número IP. Dito isso, vamos enfrentar o artigo 5º do marco civil. Esse artigo 5º, grande parte dele, eu já adiantei os conceitos na pergunta anterior, na terceira pergunta. Então, veja bem, o número IP, portanto, ele é importante porque identifica o usuário. Quando o usuário, portanto, se conecta na internet, o provedor de internet, ele tem aí um chamado registro de conexão, que é um documento em que ele anota o momento em que você teve esse número IP, porque o número IP é dinâmico, ele varia cada vez que você entra na internet. Ele coloca a hora que você entrou com o IP, a hora que saiu e quem foi que fez isso. Então, ele está sempre anotando isso. É o chamado registro de conexão. Existe um outro registro também, previsto no artigo 5º, chamado registro de acesso à aplicação, que é o registro que acontece quando você acessa um site. Então, todos os serviços e todas as funcionalidades que você acessa pela internet vão estar anotadas nesse registro de acesso à aplicação. Seus sites, serviços, conteúdos. Então, o que acontece? Ele é um registro mais minucioso do que o registro de conexão. Um outro conceito que é importante do Marco Civil é de terminal. O Marco Civil utiliza a expressão terminal não só para computador, porque você não conecta na internet só do computador. Você conecta, por exemplo, a partir de smartphone, de tablet, de ladeira, de videogame. Então, terminal é tudo que pode ser conectado a partir do computador. E um último conceito que é interessante, que é um conceito tecnológico aparentemente complexo quando você lê o artigo, é o conceito previsto no artigo terceiro, no artigo quinto, inciso 4, que trata da figura do administrador de sistema autônomo. Ou seja, a internet não é uma rede, a internet é uma reunião de várias redes no mundo. Quando você tem acesso à internet de uma empresa, você integra a rede da empresa. Quando você acessa a internet a partir de um provedor X, você integra a rede do provedor X. Então, o administrador de sistema autônomo são os administradores de grandes redes. incluiria, portanto, esse conceito as universidades, as grandes empresas e os provedores de internet. Esse conceito é importante porque a gente vai rememorar quando for analisar a guarda de registro de conexão. E só para terminar, eu passo aqui ao último artigo, que é o artigo sexto, que fala que na interpretação da lei, eu vou levar em consideração vários, vou levar em consideração os fundamentos, os princípios e principalmente os usos e costumes da internet. E veja bem, essa questão dos usos e costumes da internet é muito importante porque a internet, por ser viva, por ser social e sociável, colaborativa, tem vários costumes. Por exemplo, existe a chamada netiqueta, que é a etiqueta da internet que, infelizmente, não é muito respeitada. Por exemplo, se você escreve com letras maiúsculas, seria o equivalente a estar gritando e, dependendo do contexto, poderia ser de respeitoso. Dito isso, nós encerramos aqui a nossa primeira aula. Aguardo vocês na próxima aula, na segunda, em que vamos analisar os direitos e garantias da internet. Muito obrigado. Tem dúvida sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito arroba stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet. É só acessar o site www.tvjustiça.jus.br. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto